Olá pessoal, muito boa tarde. Eu sou Douglas Lima, Relações Públicas, aqui no Departamento de Comunicação Social da Reitoria do IFCE. A convidada do nosso quadro Diálogo de hoje é a arquista cearense Verônica Valentino, ex-aluna do nosso Instituto, que venceu a categoria revelação em musicais da nona edição do prêmio Bibi Ferreira, a mais importante premiação de teatro musical no Brasil. Olha só que legal. A entrega desse prêmio Bibi Ferreira aconteceu no último dia, 21 de setembro, na cidade de São Paulo. Regressa do curso de artes cênicas do Instituto Federal do Ceará, que hoje é a nossa licenciatura em teatro no IFCE Campos de Fortaleza. Verônica começou a carreira como cantora e atriz na capital nos anos 2000. Na peça Brenda Lee e o Palácio das Princesas, ela interpreta a protagonista que dá nome ao espetáculo, que é baseado em fatos reais. Brenda Lee é considerada uma das principais figuras da militância trans no Brasil. Nos anos 1980, ela abrigava em sua casa travestis que foram expulsas por suas famílias. Um local que também prestava assistência médica e social a pessoas soropositivas e ganhou o apelido de Palácio das Princesas. A casa ficou conhecida como um dos primeiros locais de acolhimento para pessoas LGBTQIA+, no nosso Brasil. Verônica, muito boa tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite para ter esse papo. É um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para esse bate-papo. Tudo bom com você? Obrigado a eu. Muito boa tarde a você. Muito boa tarde a todo mundo do IFCE. Essa escola que eu tenho tanto carinho, que fez parte e faz parte da minha vida. Então é um prazer estar aqui. E estar aqui nesse lugar como artista premiada, artista travesti cearense premiada, principalmente nesses tempos, nesse ano. E premiada com esse trabalho que particularmente me toca tanto e é um trabalho que eu tenho extremo orgulho. Perfeito, perfeito. Aproveito para já te parabenizar mais uma vez pela premiação, pelo Prêmio Bibi Ferreira, na categoria de revelação, não é isso? Revelação em musicais. Revelação em musicais. Parabéns mais uma vez. E eu quero que você conte para nós sobre a alegria de ter recebido esse prêmio, de ter recebido esse reconhecimento. Então, a gente fica muito honrada, né? O espetáculo, nós fomos indicadas em sete categorias. Primeiro, eu gostaria de falar que é um musical que não é apenas um espetáculo. A gente fala que Brenda Lee, o Palácio das Princesas, ele é um ato, ele é um manifesto, ele é uma denúncia. Então, é muito importante a gente estar com esse trabalho e estar tendo esse reconhecimento dessa nossa arte. E, principalmente, essa legitimação dessa memória que é nossa, que nos pertence e que, por tanto tempo, foi silenciada. Brenda Lee, pernambucana, travesti pernambucana, radicada em São Paulo, que tem esse papel tão importante para nós. Eu falo de todos, porque o que Brenda Lee não foi apenas acolher figuras LGBTQIA+. Então, foi para além disso. Então, o que ela fez hoje reverbera em todo o Brasil e reverbera, inclusive, na distribuição gratuita dos remédios para HIV AIDS pelo SUS, né? Graças a Brenda Lee e a essa aliança estabelecida pelos médicos da época. A gente está falando de uma época de uma epidemia de AIDS, onde ainda era muito desconhecido, onde não se tinha tanta informação. E onde esses corpos e essas corpos, principalmente esses corpos mais marginalizados, eram os corpos que sofriam essa retaliação. Então, Brenda Lee se viu nesse lugar de permitir que sua casa fosse esse lugar de acolhimento para essa população tão vulnerável nesses tempos, né? E aí, vir com esse musical protagonizado por sete travestis. A gente diz sempre que não existe protagonismo. Você falou, tudo bem, eu faço a Brenda, que é uma figura que existiu e sim é uma protagonista da peça. Mas são sete, são sete em cena. São seis no elenco e mais uma travesti na música, na banda. Então, são sete protagonismos ali, né? E a gente fala tanto, a gente lutou tanto para esse lugar de representatividade trans no teatro, nas artes. E hoje a gente está um passo além. A gente está falando também de proporcionalidade. E não é tão interessante só termos uma de nós. Só existir uma de nós em cada lugar, em cada setor. Não, é importante que os nossos corpos sejam naturalizados, que a nossa arte seja legitimada e que a gente possa adentrar de bonde, tomando esse protagonismo que é nosso. E tem uma amiga que se chama Ave Terrena, que é uma dramaturga, pra vestir também, maravilhosa daqui de São Paulo, que ela tem uma frase que muito me representa, que ela diz que juntas somos menos manada. Então, é muito sobre isso. Brenda Lee vem com esse espetáculo, protagonizado por seis travestis, contando tanto da nossa memória, da nossa ancestralidade, e falando principalmente de humanidade. É sobre isso que fala o espetáculo. E é muito lindo, muito significativo. Nesse ano, centenários de Bibi Ferreira, 12 anos de edição do prêmio Bibi Ferreira. Nunca tinham sido indicadas ao prêmio, nenhuma outra travesti. E dessa vez, dessa edição, foram três travestis indicadas. Eu, Marina Matei, que também faz parte da Brenda Lee e o Palácio das Princesas, também vencedora do prêmio Bibi Ferreira como atriz quadruvante. E Diva Mene, também que concorreu comigo na categoria Revelação em Musicais, que é uma maravilhosa, grandona. E é sobre isso, né? É sobre a gente adentrar esses espaços, ainda que tardiamente, porque eu acho que sim, essa generidade deve a nossa população em geral. Mas não estamos falando de apenas separação histórica. A gente está falando mesmo de reconhecimento de trabalho e de legitimação de talentos. Eu acho que isso é importante. Perfeito, perfeito, Verônica. Um reconhecimento tanto a vocês, dessa peça, né? Quanto a própria figura da Brenda. Da Brenda. Por tudo que ela representa, por tudo que ela fez, por toda a sua trajetória e seu legado. Verônica, eu quero que você fale agora para nós como é que você descobriu a sua aptidão para as artes, para o teatro, para a música e como foi que você decidiu ingressar no nosso instituto, nosso hoje Instituto Federal do Ceará. Então, eu sempre fui muito metida com a arte, desde pequena, desde de 3, 4 anos de idade. Eu venho de uma família matriarcal, mas de uma família evangélica. Então, eu tive todo aquele comecinho de começar a vida artística no meio da igreja. Então, eu sempre cantei, sempre fui envolvida com dança, sempre fui envolvida com teatro. Até que, em 2000, no ano de 2000, em 2000, tinha acabado o terceiro ano, então já tinha tentado vestibular para a UES, para a UFC. E aí, eu passei em frente, na época, a CEFET, o IFCE, até então, CEFET. E aí, eu vi uma faixa de isenção, que eu venho de escola pública. Então, eu disse, ah, então, vou tentar o CEFET e tal. E eu fui ver os cursos de arte cênicas. Então, eu disse, ah, eu vou fazer arte cênicas, vou tentar arte cênicas. Porque eu fiz essa ligação. Eu disse, arte cênicas, eu vou trabalhar com teatro, eu vou continuar cantando, então, é isso que eu quero. Só que eu não sabia que ia ser um divisor de águas na minha vida fazer esse curso. Porque, até então, eu vivia uma vida dentro dessa normatividade. E, até então, eu ouso até dizer que eu vivia uma vida dentro de uma alienação dogmática muito grande, sabe? Então, o teatro veio na minha vida como divisor de águas e onde eu pude me perceber, me enxergar, me entender e pude entender que lugar eu tenho que ocupar nesse mundo. O que eu devo fazer, o que eu quero fazer quanto humana, quanto ser humano, quanto artista. E aí, eu vim me descobrir artista. E, aliás, eu não gosto da palavra artista porque eu acho que artista traz uma ideia de alimentação de ego. e eu acho que nós, principalmente os nossos corpos, nós, transvestigêneres, os nossos corpos, que são esses corpos mais dissidentes, eu acho que nós fazemos artes por necessidade de fazer arte, por necessidade de gritar as nossas inquietudes, por necessidade de gritar os nossos desconfortos, de ressignificar o nosso ódio. Então, eu acredito que nós somos arteiras. E aí, quando eu me vi arteira dentro dessa escola, desse instituto, eu me vi também encontrando figuras geniais, amigos que eu trago no peito até hoje, que vieram comigo na minha vida e que seguem comigo. Então, eu me sinto muito honrada em ter começado a fazer teatro com uma galera incrível. assim, galera que já fazia teatro antes, porque nós fomos, acho que, a terceira turma de artes cênicas, a minha. Então, já tinha algumas figuras que já faziam teatro. Então, eu pude aprender muito, pude mergulhar no desconhecido, pude conhecer o que, de fato, seria novidade de vida. Lourdes Macena, por exemplo, que é a minha mestra. Amo essa mulher de paixão. Trabalhei com ela dentro do trabalho de pesquisa em cultura popular, que é um trabalho de pesquisa, que foi meu trabalho de pesquisa e que eu trago até hoje, seja na minha música, seja no meu teatro, seja nas minhas artes. Então, é muito gostoso olhar para trás e ver uma trajetória repleta de figuras lindas, sabe? De inspirações e de referências que até hoje persistem, como o Paulo S., como a própria Lurdinha, que eu amo de paixão. Enfim, tantos outros, né? Amigos que hoje são professores aí na instituição, que é super gostoso de ver e de assistir e é muito prazeroso para mim. Muito bom. Você citou a Lurdinha, a professora Lourdes Macena, que comanda aqui o nosso grupo cultural Miraíra, que é uma força artística que existe aqui. Olha aí, oriunda do Miraíra, oriunda do nosso instituto. O Miraíra existe até hoje, cada vez mais forte, uma expressão cultural que existe desde os anos 80 e segue muito forte, ainda com a Lurdinha à frente. Você citou o professor Paulo Esa, outra grande figura do nosso instituto. E você citou os seus amigos que você fez, pessoas que você carrega com você até hoje na sua trajetória, na sua vivência, na sua carreira. Um deles é justamente o Silvero, né? O Silvero Pereira. O Silvero Pereira que foi o meu primeiro diretor de casa. Ele está fazendo sucesso na Globo e tudo. Ator, diretor, mais uma grande figura, mais uma pessoa que nasceu no nosso Instituto Federal do Ceará para a Arte e que você também tem um contato muito grande, não é isso? Sim, Silvero. Inclusive, eu estou aqui em São Paulo agora. Ele está vindo para cá. A gente tem um... Ele tem um tributo a Belchior que fará, que eu também tenho um tributo a Belchior, né? Eu me sinto muito feliz em ter isso no meu repertório. E a gente vai fazer juntos agora no Itaú Cultural. Quinta e Sexta-feira. Então, vai ser um bom encontro. Vai ser um encontro de celebração. Celebração pelo trabalho que ele tem feito em Pantanal, que é lindo também. Pelo trabalho também que nós temos feito. Então, é muito gostoso ver essa minha geração, principalmente a minha geração de figuras que começaram junto comigo, estarem tão atuantes, sabe? Estarem, sim, conseguindo provar e dizer para... Principalmente para a galera que está aí hoje se dedicando a estudar arte e a gente sabe o quanto é difícil ser artista nesse Brasil ou, ou seja, sermos arteiras nesse Brasil. A gente sabe o quanto é difícil a gente sobreviver da nossa arte, pagar as contas com o nosso trabalho. A gente sabe o quanto é difícil. mas aí eu quero dizer uma coisa, é possível. É possível e não desanimem porque é muito sobre isso, assim. É muito sobre acreditar que a minha vida hoje serve de referência para tantas travestis aí no Nordeste, aí no Ceará, que estão indo para o meio das artes e a gente vai para as artes para ter que sair da rua. A gente decide fazer e acreditar em nós mesmos para que não sejamos empurradas para uma marginalização que é o que naturalmente aconteceria ou há tempos atrás acontecia. Então, é sobre essa mudança de realidade que a gente briga e que a gente luta tanto. Verônica, muito bom. Estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Você até já falou um pouco sobre o que eu ia te perguntar agora. Para a gente fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem para aqueles que têm uma vocação artística para o teatro, para a interpretação, para a música, para as expressões artísticas como um todo e moram aqui no Ceará e moram aqui em Fortaleza ou no interior e pensam em ingressar no nosso instituto, por exemplo, ou em outras instituições que oferecem esses cursos de artes cênicas, de teatro, de música. Deixe a tua palavra de incentivo para aqueles que estão precisando só de um empurrãozinho. Um empurrãozinho, né? Parece que é muito tão grande. Bom, não desanimem, não desanimem, jamais desanimem, não abaixem a cabeça, não tenham medo do que está por vir. Não tentem também usar a arte como alimentação de ego, porque não vale a pena. O ego, ele só infla, o ego, para mim, ele só destrói. Se coloque nesse lugar de arteira, se coloque nesse lugar de instrumento, utilize os seus talentos como instrumento, instrumento de revolução, instrumento de transformação social, instrumento de ser referência para outras que estão por vir. Então, o que a gente faz quanto arteiras que somos é dedicar e colocar à disposição do universo os nossos talentos, a nossa arte, a nossa vida então não é para alimentação de ego, sabe? É bom ganhar nosso dinheiro, é bom pagar o nosso aluguel para o nosso trabalho, é bom comer bem, mas isso só virá a partir do momento que genuinamente colocarmos a nossa arte à disposição de uma revolução social. Eu acho que nós temos obrigação quanto arteiras, artistas, de modificar ou ao menos causar trazer uma reflexão principalmente para essa nação que precisa tanto e tão urgentemente de uma reviravolta e de um renascimento. Então, é isso. Não desanimem. Nunca foi fácil, nunca será fácil, mas quando a gente acredita em nós e quando nós estamos dispostas a ir, a seguir, os caminhos eles vão se abrindo. Então, é muito sobre acreditar, não desanimar e seguir e ir sem medo. É isso. Perfeito, perfeito, Verônica. Muito obrigado. Foi um privilégio conversar com você. É um privilégio ouvir essa sua mensagem tão positiva, tão verdadeira, tão cheia de vivências. Nós conversamos com a artista e arteira Verônica Valentino. é nossa atriz, cantora da peça Brenda Lee e o Palácio das Princesas que foi terminado. Que talvez que estamos negociando a ida para Fortaleza agora em outubro. Então, assim, vamos torcer, vamos torcer, dedinhos cruzados aí para que a gente leve Brenda Lee à minha terra natal que vai ser um prazer imenso apresentar esse trabalho lindo na minha terra. Perfeito, vai dar certo, vai dar certo. Verônica Valentino, ex-aluna do nosso Instituto que venceu a categoria Revelação em Musicais da 9ª edição do prêmio Bibi Ferreira, a mais importante premiação do Teatro Musical do Brasil. Verônica, que é a igreja do nosso curso hoje. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Vou pegar, hein? Primeira mão. Vou pegar. ela está mostrando aí o troféu, que bonito o troféu Bibi Ferreira, está aí, parabéns mais uma vez, Verônica. Merecido, muito merecido, parabéns para você, parabéns para toda essa peça, da peça Brenda Lee que também foram indicadas e foram premiadas, parabéns pelo sucesso. Merecido, muito merecido. E relembrando, gente, a licenciatura em teatro prepara os estudantes para o ensino de artes teatrais e educação básica com ênfase no trabalho prático do ator de teatro. Além disso, forma cenógrafo, crítico, figurinista, iluminador, preparador de voz e de expressão corporal, consultor de imagem, de som, diretor, dramaturgo, pesquisador e professor da educação básica. Para saber mais sobre o nosso curso de teatro, basta ir ao site do Campus Fortaleza, ifce.edu.br barra Fortaleza. O programa IFCE no ar vai ficando por aqui, a gente volta na próxima quinta-feira, sempre às 14 horas, aqui na FM Universitária 107,9. Verônica, muito obrigado. Obrigado a você. Beijo a todo mundo do IFCE e até já, até breve. Até breve, que acontece aqui em Fortaleza. tchau, tchau. André, tchau, querido.